A nota da calculadora do blog Exame de Ordem, que você vai fazer o cálculo, ela é fidedigna, ela converge? Veja, da forma como nós fazemos a calculadora, de todas as vezes que nós fizemos, a convergência entre o que a gente elege como item de espelho e pontuação com o espelho oficial é de mais de 90%. É muito alto. Então assim, o que será o espelho oficial e o que é o espelho que nós colocamos na calculadora pela nossa expertise em segunda fase, o nosso entendimento na segunda fase do Exame de Ordem, é mais de 90%, inclusive na pontuação. Então converge bastante, é muito fidedigno, sim, de verdade, muito fidedigno mesmo. Então a projeção da nota em função disso é consistente. Mas tem um elemento que a calculadora não tem como prever, aliás, ninguém tem como prever. É o quê? A qualidade da correção da banca. Então o candidato, ele olhando na calculadora, ele entende que respondeu de forma correta, mas o corretor da FGV entende que não. Aí surge a discrepância, mas essa discrepância não é em função do espelho em si, é em função da qualidade da correção. Isso aí tem que se combater, se for necessário, caso o candidato seja reprovado, com um recurso, um recurso bem feito, um recurso consistente. Eu faço recurso de exame de ordem desde 2008, eu sou o primeiro a fazer recurso publicamente, se alguém fazia em off, não sei, mas publicamente, com os critérios claros de correção, de objetividade, de honestidade no pedido, de cotejo analítico, dentro do enfrentamento da convergência da argumentação, isso aí eu sou pioneiro no Brasil. Então, e a metodologia que eu uso é a mesma desde 2008. É a mesma coisa sempre, e funciona. Então, esse é um outro aspecto que não guarda correlação com o próprio espelho, é a subjetividade da banca. Agora, a sua projeção da nota calculadora, muito possivelmente, se você for honesto, aqui realmente acertei, aqui realmente errei, é mais de 90%, sim, a calculadora é muito fidedigna em relação ao espelho.